Em 2020, cerca de 183 mil mulheres se candidataram aos cargos de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras nas eleições municipais. Mas apesar do número recorde ser positivo, o cenário que elas enfrentaram na campanha não foi nada ligado. Xingamentos nas redes sociais, ameaças de violência física e falta de apoio dentro dos partidos políticos. E todas essas ações que impedem as mulheres de ocupar espaços e de exercer seus direitos políticos tem nome. Violência política de gênero. Mas a violência política é diferente para homens e mulheres? Sim. No ano passado, as Mii no Internet Lab lançaram Monitora, que mostrou que nas redes sociais as mulheres receberam ofensas que falavam principalmente sobre seus aspectos físicos e intelectuais, além de sua vida pessoal. Foram episódios de gordofobia, etarismo, comentários pejorativos sobre maternidade e casamento, além de casos de racismo e transfobia. Já os homens héteros, cis e jovens foram questionados sobre sua trajetória política. Na prática, eles foram considerados maus gestores ou ideologicamente equivocados. Ou seja, os homens são atacados pelo que eles fazem, enquanto as mulheres são atacadas pelo que elas são, mulheres. Diante de tudo que o Monitora encontrou durante a campanha eleitoral, entendemos a importância e a urgência de agir. É essencial que as forças dos poderes legislativo, executivo e judiciário, das plataformas das redes sociais e da sociedade civil, se unam para combater essas ações. Antes de tudo, é preciso falar sobre o assunto, conscientizar eleitoras e candidatas, monitorar os episódios de violência, proteger essas candidaturas e também discutir a responsabilização dos autores das agressões. O que não podemos mais é ignorar que a violência política que atinge candidatas e mulheres eleitas restringe e cerceia o nosso acesso à vida política. Queremos mais mulheres, pessoas negras e LGBTQI+. Queremos que elas sejam eleitas e queremos que elas possam fazer isso com segurança e liberdade.